Mãe, não quero que me leve a mal, mas sempre que eu vou pra casa do papai, percebo que a melhor coisa que você fez foi terminar com ele. Lá não tem nada. A geladeira é vazia, a cama é dura, o quarto é escuro. Ah, e ele fica perguntando o tempo todo se tá tudo bem, se eu quero alguma coisa. E eu fico sem graça de responder. Mas é claro que eu quero. Quero comer, né? Estou com fome. Quero descansar. O quarto é frio e essa noite dormir foi um desafio. Mãe, você acredita que ele não deixou comer doce? Diz que está cuidando de mim, da minha saúde, que são gestos de quem se preocupa. Mãe, será que semana que vem tem como eu fingir que estou doente e ficar aqui com você? Mãe, será que semana que vem?